O chamado a cada brasileiro gaúcho batizado diante da maior tragédia climática do Estado na reflexão de Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem, Luiz. Paz e bem. O Rio Grande do Sul vive uma tragédia, um cenário de destruição e danos, de inundações e de enchentes. Mas, todo gaúcho batizado é chamado a entender que ser cristão hoje, neste momento de tribulação, é não sofrer em vão. Todo gaúcho é convidado a fazer do sofrimento e da tristeza atos de conversão, de fraternidade e de oração. Todo o cenário no Rio Grande do Sul serve para discernir a profunda mudança ecológica e ambiental. A experiência gaúcha pede a consciência da casa comum. A terra caótica e coberta de água envolve o renovar da esperança para vencer a lama e a desilusão. O ser cristão, no contexto do Rio Grande do Sul, vale para todo o país. Sentir o zelo de todos os seres e de todas as coisas. A ala teia como estado de vigília e de ação, atenção permanente. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.